Sejam todos bem-vindos aos melhores Hot Wheels, dessa vez lote P de penúltimo lote do ano Hot Wheels de 2024, então fica comigo nesse vídeo até o final porque eu vou estar trazendo muita coisa boa Já preparei uma seleção imperdível para vocês Mas antes disso, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, muito prazer Me chamo Alex Amaral, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba Mais um apaixonado pelo mundo do colecionismo Você que está chegando agora, eu peço que assista o vídeo até o final Se esse vídeo agregar na sua vida, aí sim, você deixa aquele like E se puder, fortalecendo aí, inscreva-se que é de graça, tá certo? Ou esses vídeos assim, de melhores do lote, não tem nem vinheta Porque a gente já vai partir para a ação, beleza? Vamos lá? E então, bora de lote P, o que é que podemos esperar aqui de cara Lançamento na Hot Wheels, então primeira mão, pessoal O Honda S800 Racing Esse aí é o primeiro modelo a sair, beleza? Então para os fãs de Honda, de JDM, de carros de corrida Essa aí é uma excelente opção Tá saindo aí o primeiro Também lançamento, o Aston Martin DB4 GT É, High Speed Edition É um músculo carro, carro de arrancada aí Bem legal, ele vem nesse tom zamaki Achei bem da hora as rodas dele Ficou combinando com o veículo Então aí, para quem curte essa pegada aí Estilo zamaki, carro aí de arrancada Muscocar, né? Bacana demais, gente Muito da hora Muito da hora mesmo E aqui também lançamento O terceiro lançamento da Hot Wheels Temos aqui o Gordon Murray Esse aqui é o T50 Para quem não sabe, pessoal Esse aí é o design Que criou a F1 da McLaren Então, tá aí o seu próprio veículo Que garante revolucionar o mercado, né? Então, tá saindo aí É um carro que tem história É de um cara que tem bagagem, né? Tem bagagem aí na história automobilística Então, vai... Se for o foco da sua coleção Quem curta aí a Sub-Sera HW Exotics Carros esportivos E depois dá uma procuradinha No ronco desse veículo Meu amigo Eu tava vendo o cara Abastecendo no posto Na internet, né? Porque, lógico Aqui no Brasil ainda não tem uma dessa Mas, meu amigo É coisa assim de cinema, viu? Que barulho bonito desse carro Então, vale a pena aí ter Na coleção Tá saindo aí A primeira versão dele E vocês estão vendo aí também A Lamborghini Huracan Ela aí no seu modelo normal Ela que é a Super Terrante do lote Mas, você tá curioso pra saber Qual é o Super Terrante do lote Como é que eu vou achar Como é um Super Terrante Então, fica até o final do vídeo Que lá no finalzinho Eu vou mostrar o Terrante E o Super Terrante da caixa Então, tá aí, pessoal Na sua versão normal Ele é um meio vermelho Com laranja Então, tem as rodas diferentes Eu tenho a Huracan na coleção Gosto muito de Lamborghini Essa aí, infelizmente, vai passar Porque eu tô dando uma segurada Nas variações Mas, pra quem não pegou Vale muito a pena Silverado EV A nossa elétrica Silverado Linda demais Tá saindo preto Agora saiu azul Então, pra quem ainda não pegou Vale muito a pena Ter essa miniatura na coleção Ela é muito bem detalhada Vem com os faróis pintados A lanterna Traseira Beleza, pessoal Então, vocês Irão adorar Principalmente os fãs de picape 70 Dodge Charge Esse aí já Já tá cansadinho aqui Na Hot Wheels, né Tá quase o nosso Audi Ele Saiu preto, né Saiu preto Com a listra vermelha Atrás E agora tá saindo cinza É mais uma da série Tunnel Ou seja Esses cabeçudinhos aí Que tem, né Então Muita gente coleciona Outros não Então, carro apocalipse Um carro polêmico, né Então Mas, pra quem curte A saga Velose e Furiosa Não pode deixar Uma miniatura dessa passar Mesmo sendo Uma variação Agora Esse aqui Esse 94 Toyota Supra Tá lindo Eu tenho uma versão laranja Dela E tá saindo agora Com essa coloração Que eu não me lembro De qual carro é Pessoal Me desculpem Mas eu não lembro De qual carro é Posso até Tá passando uma vergonha Aqui Mas Depois aí Eu quero que você Deixe aí no comentário Você que tá assistindo Até aqui Diz de qual carro é Pelo amor de Deus Que eu tô querendo lembrar E não consigo Já faz um tempo Beleza Com essas rodas pretas Saiu bem legal Tem uma faixa aí No meio do carro Na parte Do em cima Do teto Bem legal mesmo McLaren P1 Essa aqui Já saiu Acho que O arco-íris Todinho Já saiu As cores dela A cor dela Então tá aí Pessoal Mais uma McLaren P1 Dessa vez Vermelha Se eu não me engano A última agora que teve Foi azul Então tá saindo aí Vermelhinha Essas rodas Pretas Bacana demais Muito da hora Essa miniatura 95 Mazda RX-7 Para os fãs De JDM Não poderia deixar Passar Ele que já saiu Branco Agora tá saindo Azul Com essa mesma pegada Da Project L Ou é M Ou é U Não sei Beleza Mas tá saindo aí Na versão azul Pra você que curte JDM Vai em frente Batman Arkham Knight Olha só o carro O Batmóvel aí Quase nunca sai Na Hot Wheels Todos os lotes Da Hot Wheels Saem Batmóvel Então pra quem Coleciona Batmóvel Meu amigo É correria Vai desembolsa Uma grana boa Toyota Supra Essa aqui eu fiz Questão de trazer É da subsérie Dos anos 90 Mas gente Essa miniatura Tá muito bonita Muito bem detalhada Eu não sei se dá Pra ver aí no vídeo A questão desse Tribal Aqui na lateral Do veículo Com essa pintura Perolizada Verde Ficou muito bacana Sem contar Na logo da Hot Wheels E os patrocinadores Em dourado Combinando com a roda Simplesmente Perfeito Essa miniatura O Supra Que é o Supra Suma dos veículos Um carro assim Que é lindo Atemporal Todo mundo Seja jovem Seja adulto Adora Esse tipo de carro Beleza? E aqui De Liberty Walk Aí ó Nissan 35 GT CRR Bacana Demais Liberty Walk É o foco De muito colecionador Então aí O pessoal do Japão Que acompanha O canal Aí meu amigo André Isse Meu amigo Fernando Forte abraço Aí pessoal Toda turma Do Japão Ligado aqui No Campina Daicast Mercedes-Benz Unibog 1300L Essa tá linda Perfeita Essa miniatura Perfeita Saindo aí Com essa cor laranja Tem um As rodas Quando essa rodinha Vem marrom É porque é estilo De lama Aquele de trilha Muito bacana De rally mesmo Esse carro E eu trouxe também Mais um Musco K Pra galera que curte Antigo Alex não traz Veículo antigo Aí ó Trago sim Eu separei Esse 69 Mercury Cougar Eliminator Linda demais Essa miniatura Achei muito bacana Gente Muito bacana Estilo a Matchbox Aí bem fiel Né O modelo Um por um Então Tá de parabéns A Hot Wheels Nessa Nessa miniatura 17 Ford GT Tá saindo agora Branco Pra os fãs De HW Exóticos Carros esportivos Tá aí hein gente Branco Com as listras Vermelhas No capu Muito da hora Essa miniatura Dodge Viper SRT10 ACR Que carro lindo Gente Ela vem com aí A pegada da Mopar Muito bacana Eu acho que é o estilo Zamaki Não sei mais ou menos Assim dá pra ver Um pouquinho na foto Mas um veículo aí Muito bacana O Viper Que é O foco aí De muito colecionador Né Quem nunca jogou Né Nos videogames Test Drive Gran Turismo Nunca jogou com Viper Aí Carro bacana demais E ainda vem com a logo Da Hot Wheels Na lateral Sensacional Grafismo Dessa miniatura E como prometido Pessoal Pra finalizar Eu trouxe O Terrante E o Super Terrante Do lote Mas Alex Pelo amor de Deus O que é isso Que eu tô chegando Agora aqui no teu canal Não sei Gente Terrante É aqui com essa Chaminha cinza Também tem Discriminado Na parte De baixo Da cartela Então você olha Assim embaixo Na miniatura Vai ter a Chaminha cinza E também Discriminando O veículo Beleza Terrante Vem um por caixa Beleza gente Não necessariamente Vai ser uma miniatura Difícil Rara Porém Esse modelo aqui Vai ser bem procurado Entre os colecionadores Porque ele lembra Uma subsérie Que tem Na Hot Wheels Que é o Dia de los Mortos Então vem toda Com essa pegada Assim mexicana Achei muito da hora Essa miniatura E eu sei Que muito colecionador Vai atrás Não só porque Terrante Mas por essa temática Então Esse Terrante Vai ser muito Bem procurado E como Super Terrante O que é Super Terrante Alex Reza a lenda Que a cada Dezessete caixas Você acha um Mas hoje em dia Tá muito mais difícil Gente E o O porém Não tá só aqui Com a Mafia Hot Wheels Não tá só com Os estoquistas de loja Isso aí vem Desde a Malásia Beleza Então quando você Vê um monte De miniatura Super Terrante Pode ter certeza Que é da Malásia E a galera Já tira lá Na fábrica mesmo Mas pra quem Vai procurar Esse lote E achar Considere-se Um sortudo Então a Lamborghini Huracan Com essa corzinha Diferenciada Spectra Flame Um vermelho Mais apurado Então quando você Vê essa miniatura Com pneuzinho de borracha Pegue pra sua coleção E se possível Fique com ela Como um troféu Por você ter achado Beleza gente Então é isso Chegamos ao final De mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Pedi desculpas Pela ausência De conteúdo Na semana passada Eu estive meio ruim De saúde Mas graças a Deus Estou melhorando E o canal Não vai parar não Então já indica Esse conteúdo aí Esse canal Pra seus colegas Já estamos bem pertinho Dos 10 mil inscritos E eu conto com você Conto com a sua ajuda Compartilha Aqui tem vídeo novo Tem lançamento Tem muita novidade E tudo aqui Pra você ficar Por dentro do mundo Do colecionista Pra quando chegar A miniatura Na sua região Eita Eu vou dar um pulinho Lá no canal De Alex Pra conferir Quais miniaturas Serão desse loto Aí O que é que vem de bom Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos E até logo O que é que vem de bom O que é que vem de bom O que é que vem de bom O que é que vem de bom